Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Street Fighter 3, o primeirão New Generation, jogando direto do Dreamcast Real, que é o console que nós vamos jogar hoje. Vamos lá direto? Vamos lá então. Durante muito tempo a galera estava esperando Street Fighter 3, porque Street Fighter 2 estava sempre lançando coletâneas, relançamentos e tudo mais. E eis que em 96 a Capcom finalmente tomou coragem e lançou a continuação real do game Street Fighter 3. Vamos de Shin Shoryuken ou de Shin Kurado Ken? O que é melhor? Vamos de Shin Shoryuken então, só para dar mais custo, que eu gosto mais do Shin Shoryuken. Vamos lá, aqui a gente só pode escolher um especial. Tem esse problema nesse game que não podemos carregar todos os 3 especiais para a luta. Mas em compensação ele é sensacional. O jogo é bem difícil, bem roubado. A máquina não dá mole. Tem esse lance do parren, né? Onde você, em vez de defender, botando para trás, você bota para frente. É uma defesa meio suicida, né? E aí você não vai tomar dano nenhum. Tem um controle que parece uma máquina de escrever. É bom ficar ouvindo aqui tremendo direto, é o controle aqui. É o puro puro pack do Dreamcast aqui, cara. Que não para de tremer. A Helena é uma personagem brasileira. Ou africano, ou será africano? Acho que é africano, né? Acho que luta com a poeira. Deveria ser brasileira, se ela não é, deveria ser. Acho que ela é africana, é isso mesmo. Brasileira é o Shin, né? Que luta Karate. Não tem nada a ver com a posição da Helena. O game foi uma sombra quando foi lançado para o Dreamcast. Foi assim, no comecinho da vida do Dreamcast. Foi um dos primeiros jogos lançados para esse console. Foi um dos primeiros jogos 2D. E eu lembro que na época, muitas revistas começaram a duvidar da capacidade do Dreamcast de conseguir rodar esse jogo aqui em sua essência, né? Sem haver perdas, né? Como já estava acostumado na era do Saturno e do Playstation, né? Que sempre tinham algumas perdas, né? O Saturno ainda era um pouco menos, bem menos do que o Playstation por causa dos cartuchos de expansão proporcionavam versões muito próximas ao endo arcade, então as perdas eram pequenas. Mas, quando foi lançado para o Dreamcast, achavam que de repente esse jogo teria várias perdas, né? Coisa que não houveram, não houveram. O jogo trouxe todo o game em sua essência. O que é muito bom, né? Muito bonito. O jogo já chegou impressionando de cara, né? O jogo é bem rápido, são apenas 6 lutas. Como vocês vão vendo ali, né? E a energia acaba relativamente rápida dos lutadores. Vai encaixando em uma sequência bacana. Você vai conseguir eliminar boa parte do sangue do inimigo ali rapidamente. Dá para eliminar muita coisa. Estou tentando emendar magia com Shinshoryuke, mas está difícil. Nem sempre eu consigo. Fazendo uma emenda aqui potente, capaz de acabar com a energia muito rápida. Rapidamente. Pegou tudo. Vem que eu botei ali 6 energias para o especial. Não é à toa, é porque é o chefão, cara. Se não fizer isso é muito difícil. Eu vou ficar dando diversos continuos aqui. E o vídeo vai ficar muito cansativo. Então a ideia é terminar o vídeo rapidamente, né? Para não ficar cansativo para vocês. Nem para mim, né? Vamos lá. Agora contra o Ken, né? O jogo, uma coisa que ele foi criticado na época e viramos muito bem, foi o fato de ter trazido poucos personagens clássicos, né? Coisa que eles tentaram trazer depois de volta das outras versões que saíram, né? O Second Impact e o Third Strike, né? Nossa, o Ken já me destruiu. Você vê que como assim, como a gente mata rápido, também a gente pode morrer muito rápido nesse jogo, né? Tantas vezes dá algum parry, mas não é uma coisa que eu faço com muita facilidade, né? E com muita frequência, porque... É um jogo difícil mesmo. Ai, pegou. Matou. Pega na alma ali e arranca muito sangue para assistir em Shogu Ken. É o especial mais forte do Ken, né? É meio suicida, que só pega de perto, né? Pegou. Mais um pouquinho. Aham! Aham! Não era isso que eu queria. Você viu o parry, irmão? Que a gente permite que o cara continue batendo, né? Ah, me matou, cara! Nossa! Vamos lá, para o continue, né? Não pretendia dar um continue nesse game, mas... Infelizmente... Acontece. Vamos lá, Shinshoryken Maker. O jogo, uma das coisas que mais impressionou nesse jogo, é... Além da qualidade da animação, dos gráficos e críticos, cara... iguais dos do arcade, é também o tempo de load. Porque se trata de um jogo em CD, né? Oh, oh, oh! Isso que eu queria fazer no outro round e não consegui, cara. Load é inexistente nesse game, apesar de ser um jogo em CD. Ele não tem load algum. Muito bom, cara. Ah... Ah... Espartou o cara... Boma. Togou um pouquinho, pegou um pouquinho. Olha, ele deu um parry depois do especial, maluco! Putz! Ah... Ahahahahahahahahahahahahaha! É isso, demone que não pode ficar dando pro que, cara? Esse demone... Ele vai vencer de novo. O negócio é que às vezes tem alguns cenários que mudam, também, o... O ambiente lá atrás, né? Começou com um cenário, e na segunda luta foi pra outro. Caraca, maluco! Ele só tá dando parry! Parry e especial. Ah, não deu, cara! Pegou! Agora matou! Matou bonito agora também, cara. Uma insistência. O Ken, como eu costumo dizer, ele é um personagem meio imprevisível, né? Eu não gosto muito de enfrentar o Ken porque ele é muito imprevisível. Agora é Ibuki, né? Um dos personagens novos que apareceram nesse game. É bem bacana, bem legal. Tem um estilo muito maneiro. Tem um ninjitsu, né? Eu gosto da peramba dessa versão aqui, cara. New Generation tem a Second Strike também. Mas eu vou dizer, a minha Striker 3 favorita é a Primeiro, né? Essa daí. Não sei dizer muito bem porque, né? Tem menos personagens, tem menos recursos. Mas é a que eu acho mais legal. A Second Impact, né? Ela tem os mesmos gráficos, porém elas são um pouco simplificadas os cenários em relação ao dos New Generation. Pouca gente repara isso, né? Pouca gente sabe disso. Algo que parecia que ia acontecer também nas versões do Darkstalker também, né? E outras aí, né? Parecia que à medida que iam evoluindo outras coisas, eles tinham que tirar alguns detalhes gráficos, né? Pra poder compensar essa melhoria em alguns aspectos gráficos, tinha que tirar outros detalhes. Não sei, né? Se ia acontecer isso, mas pelo menos era o que parecia, né? Porque o Second Impact, ele é um pouquinho mais simples os cenários, né? É o mesmo cenário, só que um pouquinho mais simples. Os mesmos pessoas, os mesmos detalhes atrás. Ah, pegou lindo agora, hein? Nossa! E também é um personagenzinho chato, cara. A mais completa mesmo é a Third Strike, pra competição, pra você jogar contra... É a Third Strike, é a mais completora mesmo, o Terceiro Strike, né? É a favorita de muita gente, inclusive, né? A Street Fighter mais favorita de muitos jogadores profissionais aí, né? Olha o cara dando parre no especial, mano! Estilo aquela E3 de 2004, não foi? Da Chun-Li dando aquele parre no especial do... Não, quem foi que tava dando... Não, não, não. Foi o Ken dando parre na Chun-Li, não foi? Ah! Ai ganhei. Não ganhei. Ui! Esse golpezinho dele é imprevisível, cara. Foi isso mesmo, foi o Ken, o cara com o Ken, né? Conseguiu o Daigo, né? Dando aquele parre no especial da Chun-Li, cara. Que pega vários hits. O cara fez o Impossível, né? Engraçado, cara! Ah! Vai ficar roubando! Um chute e tirou meu helicóptero. Um chute! Você já conseguiu tirar um helicóptero com um chute, cara? É uma roubadeira, cara. Só pra dar continuinho, geralmente eu não dou continuinho nesse jogo, cara. Mas como sempre, né? Como botou pra gravar, nada dá certo. É isso que vai acontecer. Tudo vai dar errado. Um velhinho ali atrás parece que tá masticando, né? Pô, que tofou! Agora eu fiz um negócio aqui, a máquina roubou pra mim, né? Caraca, maluco! Batei, maluco! Ele não deixa bater, mas ele já levanta e já te dando um combinho ali, cara. Nojento! Parece o Tomb Frui também, né? Do Fatal Fury. Aparecendo, porque já mudou o cenário. Ali, mano. Com essa mania de tirar. Agora ele duplicou. Vai, dá parre! Dá parre no Hory. Ele dá mesmo. Ele dá parre no Hory. Miserável, cara. Bom, aí enfrentamos as 6 lutas, né? Agora vamos de jeito de enfrentar o chefão. Quem seria o chefão final? É o Jill! Considerado por muita gente o chefão mais difícil de Spider-Man. Eu acho que não, mas... Muita gente considera ele o mais difícil, né? Ele é roubado. Se eu admito, ele é roubado. Ele é ladrão. Vou morrer. Vou começar mal. Controla o poder do gelo e do fogo, né? Uma coisa que ficou legal, né? Foi o esquema do personagem que ele... Ele... Geralmente, nos jogos de luta, os personagens que tem esses detalhes dos dois lados, né? Geralmente... Olha, o bicho me matou de fraco. Geralmente eles fazem tipo um espelho, né? Digamos, se o cara tá segurando uma faca de um lado com a mão esquerda... Quando você inverte, ele tá com aquela faca do lado direito, né? Aqui não. No personagem Jill... Ele realmente... Preserva ali o lado azul e o lado vermelho, né? O lado... O lado... O lado humano, o lado de gelo... O lado de fogo e o lado de gelo, né? Dele ali, independente do lado que ele vira. Então o lado azul é sempre do lado esquerdo. O lado vermelho é sempre do lado direito dele. Pode reparar mesmo que ele inverta de lado. Esse detalhe não muda. Apesar de que outros personagens na série Spider 3 não tiveram esse cuidado, né? Como aquele velhinho, né? O velhinho sem braço. Pula aqui em cima disso aqui, diga-se. Não pula. Matei, cara! Antes dele encher a barra, porque se ele encher a barra ele usa aquele poder de recuperar energia, né? É um personagem difícil, é meio roubado, mas não é nem de longe o mais difícil da série. Com certeza não, né? E aí chegamos no final. Olha os trancos e barrancos, mas conseguimos chegar, né? Com dois continuos e mais chegamos, né? Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também no canal, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, né? E peço que vocês também digam aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio Joe jogando aqui nessa série Tio Joe Fight, que é só de jogo de luta, né? É isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!